O fim de ano na Globo vai ser especial Dia 18, o rei vai estar na sua casa num show de emoções Quarta, dia 18 Com muito amor Roberto Carlos, especial Com mais tecnologia, precisamos de menos burocracia Com menos burocracia, cai o preço da passagem Com o preço menor, mais gente viaja Com mais gente viajando, nossa rentabilidade aumenta Com mais rentabilidade, dá pra investir mais em tecnologia Com mais tecnologia, precisamos de menos burocracia Com menos burocracia Gol, linhas aéreas inteligentes Uma nova ideia no ar A Pérola Negra tem uma beleza rara Especial, como a nossa E pra essa beleza única, um cuidado exclusivo Pérola Negra, te amo O novo luxo, uniformidade da pele morena e negra Nós somos clientes Uniclare Aqui somos tratados como rei Pra saber sobre as mudanças da economia Eu ligo pro ministro da economia Pra saber como essas mudanças vão afetar os meus investimentos Eu ligo pro meu gerente Uniclare Ele é um tremendo analista de investimentos Ele é perfeito Abra uma conta no Uniclare Eu assino embaixo Já é Natal Agora é tempo da gente aproveitar Já é Natal Espalhar o amor pelo mundo E com ele trazer novamente um tempo de paz Já é Natal Já é Natal Já é Natal Já é Natal Quem quer mais da vida, quer mais do filme que usa Você trouxe o filme Ultra? Está aqui É por isso que existe Kodak Ultra Ultra melhora até 25% das suas fotos Com pouca luz Em movimento Quando você quer tirar aquela foto Kodak Ultra Será que meu filho nunca vai crescer? Tomara que não Compartilhe o momento Compartilhe a vida Oi, eu sou o João Marcelo Bôscoli A trama faz 4 anos e você ganha o presente Tem Cláudio Zoli Max de Castro DJ Patife Jair Oliveira Patrícia Marques E muito mais Aqui tem música Aqui tem trama Ligações de ATL para ATL Agora tem 50% de desconto E não é só em fim de semana não Nem para um número só É em qualquer ligação de ATL para ATL Para falar com mais de 2 milhões de pessoas A qualquer hora Em qualquer dia De qualquer ano Em qualquer década Sempre O que está acontecendo aqui? Estou desesperado Eu não aguento mais Pique nas crianças Mais diversão e menos tédio Promoção Quero Mais da Sky Você ganha descontos de até 60 reais E tem muito mais programação Meu Deus Não é que o cara jogou mesmo Coitado da família Filho Num dia de Natal Lá na Itália Um menino muito curioso Assim como você Viu vários outros meninos Comendo uma coisa Que ele nunca tinha provado Nesse dia Aquele menino descobriu duas coisas O espírito do Natal E como era gostoso O chocotone Mas pai Quem era aquele menino? Aquele menino era meu pai Da família Balduco Para sua família Ter que jantar com alguns clientes 118 reais com Mastercard Ter que fazer um rap Algo com seu chefe 19 reais Tem que jogar bola Com o pessoal do escritório 15 reais Sua filha Ter uma ideia melhor Não tem preço Existem coisas Que o dinheiro não compra Para todas as outras Existe Mastercard Aceito de almoços De negócios A loja de brinquedos Inscreva-se O que eu pikirei se Eu quero ver Eu que aёл